7h35,5h, a preservação do meio ambiente também é assunto de um seminário que está acontecendo aqui na capital. Autoridades, ecologistas, artistas estão discutindo a defesa do Pantanal, uma das mais importantes reservas ecológicas do país. O encontro faz parte do projeto Pantanal Alerta Brasil. Estão aqui no estúdio do Bom Dia Rita Figueiredo, que criou o projeto, e também o geólogo José Domingues Godói Filho, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Bom dia. Bom dia. Antes da gente começar a conversar, nós vamos ver o que é o Pantanal. O Pantanal ocupa 140 mil quilômetros quadrados da área central da América do Sul. abrange os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também a Bolívia e Paraguai. É uma reserva ecológica que tem uma fauna rica e grande variedade de espécies animais. Só que nos últimos 20 anos o Pantanal tem sido permanentemente destruído pelo homem. Os animais são mortos. As indústrias que estão se instalando na região poluem. E as queimadas são frequentes. E a primeira pergunta que eu faço é para a Rita. Qual que é a proposta do projeto Pantanal Alerta Brasil, Rita? É voltar a atenção do país para uma reserva, para uma região que é única no mundo. E a gente está se utilizando, assim, de eventos, de eventos múltiplos culturais. Então a gente está reunindo, desde o primeiro momento, aqui em São Paulo, como caixa de ressonância para todo o país, a palavra de quem vive o Pantanal e quem conhece o Pantanal. Vocês têm sentido resposta a esse trabalho de vocês de divulgação dos problemas do Pantanal? Claro. Nesse último ano e meio a gente tem ouvido falar com bastante frequência do Pantanal. E, consequentemente, as pessoas que estão trabalhando no Estado, como o professor José Domingues Godói, da Universidade Federal de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, estão podendo exibir seus trabalhos, suas pesquisas. Eu acho que está sendo importante. Professor Domingues, quais são os principais problemas que o Pantanal enfrenta hoje? Os problemas do Pantanal de hoje são os problemas que vêm ocorrendo já há algum tempo. E, sendo que no último ano, a situação se agravou e muito, principalmente com o problema das queimadas, que também queimaram boa parte do Pantanal, da região periférica do Pantanal, e a intensificação dos projetos econômicos nas bordas do Pantanal. Tivemos também uma aprovação bastante contraditória de uma hidrelétrica nas margens do Pantanal. Então vem um somatório de problemas e o ano de 88, no que se refere ao Pantanal, não foi nada bom. Que tipo de consequência esses problemas todos trouxeram para aquela região? Agravaram a devastação e, consequentemente, afetaram fortemente a fauna e a flora nas regiões, por exemplo, de Poconé, principalmente na região de Poconé. E Mato Grosso do Sul começa também um surto de garimpo na região do Taboco. E o garimpo, como nós já vimos em algumas imagens que vocês acabaram de mostrar, faz uma paisagem lunar no Pantanal. E um problema, já agora, do início de ano, que mostra essa situação de degradação, é o episódio de Coxim, onde o rio transbordou e uma verdadeira corrida de lama vem afetando a cidade de Coxim, em decorrência do desmatamento e da forma indevida de utilização daquela região, que é do Alto Itacoari. Pois não. Por que é importante se preservar toda aquela região do país? A importância daquela região não é apenas sob o ponto de vista paisagístico, o meio ambiente enquanto paisagem, mas também sob o ponto de vista econômico, dado que aquela região tem em vários pontos um solo muito rico e o subsolo particularmente rico. E concentrando ali muitos metais de interesses, inclusive para tecnologia, alta tecnologia. Então, é estratégico pela posição que se encontra o Pantanal em relação à Amazônia e pelos seus recursos naturais que ele dispõe, principalmente na região de borda, que é a região mais grave e que é a região fundamental a ser preservada, se é que nós vamos pretender, de alguma maneira, preservar a parte interna conhecida, tradicionalmente conhecida como Pantanal. Sem as bordas, a parte interna do Pantanal não vai existir nunca. Essa região de borda a que o senhor se refere é? São os planaltos, as terras altas, como é chamado normalmente pelo público. São as regiões que bordejam o Pantanal. E ela é importante porque os rios nascem nessa região. E o Pantanal, a região pantaneira, depende para a vida, a vida depende basicamente da água, do regime de água. As águas descem dessas terras altas. Então, tudo que acontece lá em cima vai para dentro do Pantanal. E vai ter efeito nas outras regiões do Pantanal. Sem dúvida. O que é preciso ser feito, quais são as propostas do projeto Alerta Brasil para se enfrentar esses problemas, se é que dá para solucioná-los também, para resolvê-los? Eu acho que esse caminho que a gente está tomando de discussões, de repensar e de trazer todo mundo para discutir, assim, e principalmente os cientistas, de dar embasamento, porque hoje você vê o Pantanal é patrimônio nacional na nova Constituição brasileira. Então, é preciso definir exatamente o que é ser patrimônio nacional. E principalmente no momento em que vão ser votadas agora as legislações estaduais e municipais, onde a gente acredita que essa comunidade científica tem que dar o embasamento para que possam ter mecanismos legais para vetar, para inviabilizar que esse processo depredatório continue. A questão do meio ambiente ganhou, inclusive, um capítulo inteiro, capítulo VI, aqui na nova Constituição brasileira. Esse texto que tem aqui, agora, atacar o meio ambiente, destruir o meio ambiente, é crime que pode ser punido até com pena de prisão. Isso, na prática, pode resultar em alguma coisa para o Pantanal e para o meio ambiente brasileiro como um todo? Se ele for cumprido dessa forma, eu acho que melhoraria. Mas acontece que não é bem assim, né? Você vê que a pesca depredatória continua, o depredatório continua, o garimpo continua e a caça ilegal continua. É muito difícil fiscalizar, porque é uma área enorme e muito complexa. Então, tem que se pensar também nesses órgãos que repensar, esses órgãos que fiscalizam, não é? Porque é muito complexo mesmo, é enorme. Professor, o senhor é otimista em relação à aplicação do texto constitucional na defesa do Pantanal e do meio ambiente como um todo no país? A Constituição trouxe dispositivos que permitem à sociedade a defesa do meio ambiente, ações em defesa do meio ambiente. E, nesse sentido, se houver uma organização da sociedade e ela participar efetivamente, então nós teremos a aplicação do texto de forma bastante razoável, bastante interessante. Contudo, nem sempre isso vem acontecendo, nós não temos uma sociedade suficientemente organizada para fazê-lo. Mas a expectativa é bastante boa, já que os dispositivos existentes permitem isso. E mais do que essa ação da Constituição, nós precisamos que nacionalizem as questões do meio ambiente, principalmente a Amazônia, Pantanal, que são áreas bastante graves. Já que, de certa forma, a internacionalização dos problemas ocorreu. Mas a nacionalização, não. Principalmente no caso de Pantanal. Caminhando por aí, a perspectiva é boa. E tem duas palavrinhas. Quais são os principais eventos previstos para hoje e amanhã, dentro do projeto Pantanal Alerta Brasil, aqui em São Paulo? A gente tem debates com cientistas, com artistas, cineastas, enfim, para discutir o tema, não só de Pantanal, mas meio ambiente como um todo, né? Qualidade de vida, respeito à natureza. A gente tem uma exposição muito importante, que é uma exposição de fotos que a gente colheu com o apoio do Ministério da Aeronáutica, em helicópteros, durante mais de 100 horas de voos, onde a gente conseguiu detectar os principais impactos que o Pantanal vem sofrendo. Fotos de artistas convidados, também, em contraponto da beleza e exuberância do Pantanal e esses impactos. A gente tem uma exposição, isso no Sesc Fábrica Pompeia, até o dia 15. No Passo das Artes, no segundo andar do Museu da Imagem e do Som, a gente tem uma exposição de artes plásticas com 16 dos principais artistas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e muitos concertos. No dia 15, a gente tem Edu Lobo, domingo, às 18 horas, com participação do Paulo Belinati. E a gente vem desenvolvendo concertos desde a semana passada, com participação do Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Tavinho Moura, músicos do Brasil inteiro apoiando esse movimento e acreditando que é através da sensibilização, da sensibilidade, que a gente vai conseguir conscientizar essa sociedade. E nós do Bom Dia São Paulo, queremos agradecer a presença de vocês, da Rita, do professor Domingues, muito obrigado, muito bom dia para vocês. Eu queria dizer também que a defesa do meio ambiente, com a nova Constituição, também vai ser discutida no programa A Palavra é Sua, que eu vou apresentar neste domingo pela manhã, aqui na Rede Globo. A Palavra é Sua, que eu vou apresentar neste domingo pela manhã, aqui na Rede Globo.